Música Gente, a nossa equipe encontrou o goiano que estava desaparecido nos últimos dias. Ele que mora nos Estados Unidos e está em um avião vindo para a Goiânia. A mãe dele não tem ideia que o filho está chegando hoje e a gente vai descobrir qual vai ser a reação dela. Primeiro, vamos conhecer um pouquinho da história dele. Música É com vídeos como esse que Jacques Vanier faz sucesso na internet. O goiano de 27 anos, criado em Piracanjuba, mora em Los Angeles, na Califórnia, há dois anos. Com um jeitinho caipira e o vocabulário goianês, o bordão I'm Bão viralizou em pouco tempo. Let's go! Bora? I can't. Não dou conta. I'm listening. Tô escutando. Fast food. Beach dog. Good. Bão. Very good. Bão demais dá conta. Engenheiro civil, Jacques resolveu tentar a sorte nos Estados Unidos. A paixão pela música sertaneja, pamonha, galinhada e pequi fez com que o jovem encontrasse nos vídeos uma maneira de matar a saudade da terrinha. Can I have a pamonha and a caudicana large, please? A what, sorry? A pamonha? Do you have a pamonha? Sorry? Galinhada. Do you have a galinhada? It's like a chicken, rice and pequi, but the chicken is caipira. Sorry, I really can't hear. What if you want? What was the name of what you wanted? Galinhada. Depois de dois anos sem ver a mãe, Jacques deu um jeitinho de voltar ao Brasil pra passar o Natal com a família. Menino, onde você tava? Tava todo mundo preocupado com você? Uai, decidi voltar pro Goiás, né? A saudade tava demais. Vontade de comer uma pamonha, comer um piquinho, uma galinhada. Ver minha mãe, ver minha família, meus cachorros. Aí eu falei, quer saber? Vou pro Goiás. Não avisei ninguém, tô chegando aqui de surpresa. Cadê a namorada? Deixou lá? Deixei pra trás. Mas eu acho que ela vai vir atrás de mim. Porque o Goiânio, você sabe como é que é, né? Arrasa os corações. E ela tá doidinha, eu acho que ela vai aparecer aqui. No aeroporto, já deu pra ver o sucesso que o Goiânio faz por aqui. Divulgou bastante nossa cidade fora do país. Como que você acha que vai ser a reação da sua mãe? Realmente eu não sei, porque minha mãe não faz ideia que eu tô vindo. E ela já, todo dia me liga, fala, o dia que você vir, eu vou lá pro aeroporto ficar duas horas antes de te esperando, pra te dar um abraço apertado. Então ela não faz a menor ideia que eu tô chegando. Tomou um susto. Demais, eu tô até preocupado, né? Eu já tô ansioso, imagina ela quando ela me vê. E bora pra casa rumo à Aparecida de Goiânia. A gente acabou de chegar aqui na rua da casa da mãe do Jax. Ela não sabe que ele tá aqui. A gente combinou com ela que a gente vai fazer uma reportagem sobre mães que sentem saudade dos filhos. Vamos ver qual que vai ser a reação da dona Estela ao ver o Jax tá ali escondido. Vamos ver o Jax tá ali escondido. Nem imaginava a dona Estela? Não, jamais eu imaginava que hoje eu ainda conversei com ele. Ele falou assim, mãe, eu tô no trabalho. Olha, meu irmão, seu amor. E tava no avião, já tava no caminho já, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Dois anos sem ver o filho. O único filho. Dois anos. O único filho, eu tenho só ele. Agora eu tô muito bom de estar em casa, quase dois anos longe da minha mãe, que é a pessoa mais importante da minha vida. E agora eu sei que ela vai fazer pão de queijo, vai fazer galinhada. Pamonha. E piquim. Ela vai com mais saudade da família do piquim. Dos dois. E tem um cúmplice aqui. Ele é meu melhor amigo. E eu fiquei muito feliz disso. E ele queria fazer uma surpresa pra mãe dele. Eu falei, mãe, você tem certeza? Você vai matar a sua mãe do coração. E aí não deu outra, né? Isso que é o melhor do Goiás, ser recebido pela família. Eu não esperava, pensava que só ia estar minha mãe aqui. E a família tava toda aqui esperando. E isso que é o mais importante pra mim. E nada como a casa da gente. Acordar amanhã com pão de queijo e um café, acho que não tem sensação melhor, não. Tô feliz demais. E tá em casa. Tá em casa. Obrigado, obrigado galera da Record por ter me trago aqui em casa, feito essa surpresa pra minha mãe. Tô muito feliz mesmo. I am bom! Tô muito feliz mesmo.